Música Hora de Pedro Toigo aqui no programa E gente, meu afiliadinho ainda tá na loja de São Paulo Agora é assim, não é? Ele fica mais fora do que aqui Mas a Jô, a Jô Toigo, que é mãe do Pedro Tá sempre aqui no Showroom pra recebê-las Com todo carinho e todas as novidades Bom, hoje a gente fez uma seleção de bolsas Que eu escolhi pro inverno, gente E que vocês vão me ver muito com elas Porque elas são lindas Eu quero começar com essa Luísa aqui metalizada Que é uma bolsa que vai com tudo Ó, vocês podem ver, eu tô com o tênis do Pedro O tênis de piton dele Que combina com tudo E ó, combinaria perfeitamente com essa produção que eu tô Olhem o que é esta aqui Laranja, o laranja marca texto Olhem que coisa mais linda Ela tem uma alça também grande E essa bolsa, ela tem uma particularidade muito legal Que ela tem uma necessaire dentro Ela é um amor essa bolsa Fácil de carregar, fácil de usar E ela sempre fica linda Olhem, esta em pirarucu No mesmo modelo da laranja Olhem como ela muda totalmente Quando muda o modelo Quando muda a cor E até o couro Ela fica completamente diferente Esta aqui, ó Num tom uva, um brinjela Olhem que coisa mais linda esta bolsa Se não é maravilhosa Também super usável Este é o mesmo modelo da minha laranja Que eu uso direto O Pedro até chegou a me mandar Dizendo que não aguentava mais viver com aquela bolsa Porque eu uso muito Olhem esta verde Não está perfeita com a roupa que eu estou hoje Tá, né É uma bolsa super boa De carregar Eu tenho este modelo já E eu uso muito E Para finalizar Eu tenho mais dois modelos maravilhosos Esta aqui Que é igual a minha verdimenta Ela tem uma alça grande também Para usar atravessada E ela é um charme E Finalizamos com esta joinha aqui Em preto e branco Que é esta bolsa toda diferenciada Que é um charme, né O Pedro arrasa Ele arrasa nos sapatos Ele arrasa nas bolsas Ele arrasa na vida E é por isso que a gente ama E admira tanto esse artista O Pedro Toigo Fica aqui na Barão de Santo Ângelo Quase esquina com a Hilary Ribeiro No Beco da Barão No fundo do Beco da Barão A gente entra no Beco Sobe a escadinha É o Pedro Toigo Semana que vem tem mais